Música O amor é passo preto, passarinho de verão, ai passarinho de verão, ai passarinho de verão, ai passarinho de verão. Música O amor é passo preto, quando canta meia noite, não há dor no coração, ai não há dor no coração, ai não há dor no coração. Música Serra, entrava! Música Música Direito! Música 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 Música